Vou te ligar, dizendo que acabou e agora não posso falar Foi bom enquanto durou e agora não vou mais voltar Já foi, não deu, acabou Põe hashtag e terminou, é minha vez E ser feliz não importa se é com um ou mais de três A vida é um jogo, não há uma partida de xadrez É um modo solteiro, eu sei, ativei Hoje não é dia de finado, mas pra mim você morreu E o que eu sentia por você